Salve, ó filha imortal desta terra, terra ardente de rispe do sol, que somente em beleza, em serra, mãe fecunda de bravos heróis. Surge, ressurge, briga, ó risa sublimada, ó sempre eterna, filha, da terra bem amada. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Salve, ó filha imortal desta terra, terra ardente de rispe do sol, que somente em beleza, em serra, mãe fecunda de bravos heróis. Surge, ressurge, briga, ó risa sublimada, ó sempre eterna, filha, da terra bem amada. Muito bem, muito boa noite para você, amigo e amiga que acompanha aqui o canal do blog Inísia Digital e também a nossa fanpage aqui no Facebook. Estamos ao vivo, pessoal, mais uma edição extra do nosso programa Fim de Noite RN. Hoje é quinta-feira, pessoal, dia 14 de julho, o ano é 2022. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja bem, eu estou, graças a Deus, vamos juntos aqui em mais uma edição do nosso programa. E desde já, já peço aquela ajudinha, viu? Que é você deixar o seu like, deixar a sua curtida, compartilhar a nossa live nos seus grupos de WhatsApp, junto com seus amigos, nas redes sociais também, fique à vontade que tudo isso nos ajuda demais, tá bom? Hoje, vocês já estão vendo aí na tela, o nosso convidado de hoje é o prefeito aqui de Inísia Floresta, Daniel Marinho. E vamos falar, né, pessoal, ele que já esteve aqui, outra oportunidade, né, Daniel, para falar sobre assuntos diversos hoje, para falar sobre assuntos não tão agradáveis, mas muito importante para você saber o que está sendo feito, né, em referente às chuvas, pessoal, né, que lavaram aqui o nosso município nos últimos dias. Pronto, voltou, caiu a minha câmera, mas voltou, graças a Deus. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa de hoje, tá bom? Boa noite, Daniel, seja bem-vindo ao nosso Fim de Noite RN. Boa noite, Agripino, boa noite aí a todo o seu público, com os espectadores do Fim de Noite RN, do blog Inísia Digital. Sempre um prazer estar aqui com você, conversando, debatendo, ouvindo aí os seus ouvintes, né, e sugestões da turma. E fazia muito tempo, realmente, que eu não participava aqui do Fim de Noite. O último, acho que já faz uns três anos. Por aí. E é sempre que eu debater, ouvir a opinião da turma, trocar uma ideia, atualizar do que está acontecendo. Apesar de que hoje, assim, não é um motivo tão festivo, mas temos muitas ações positivas do município. Pois bem, Daniel, vamos aqui acompanhar quem já está aqui no chat. Eu consigo ver aqui os comentários do Facebook e também do YouTube. Mais uma vez, compartilha a nossa live para que possamos chegar a mais pessoas, tá joia? Pois bem, a Mirna Salles está conosco. Nosso amigo Edivânio Borges. Valeu, Vânio. Aqui o perfil do YouTube, os irmãos Costa, viu? Um abraço aí. Não sei de quem é o perfil, mas fica um abraço aí. Obrigado pela companhia. Também aqui a nossa amiga Isis Paula, né, filha aí do nosso amigo Lourenço. Um abraço aí para o prefeito Lourenço. Eliane Ribeiro, João Welton está conosco também. A Josineide Cristina, Jane Gomes, Sibeli Leite, Rosa Maria. Meu amigo João Batista, grande tinha lá no Porto. Marilene Bezerra, quem mais aqui? A Rosa Maria de novo, que colocou aqui a palmadinha para a gente. Simone Barbosa, Elisabeth Cavalcante, o João Marinho conosco também. Meu amigo Marcílio Andrei, lá da região do Piúna. Um abraço aí para Marcílio, valeu. Josi Pontes, Paula Carmo, Assalete, Felizberta conosco também. William Campos aqui no Facebook. Diz que está acompanhando lá da Horta, viu, Daniel? Horta e Grangeira presente aí no programa de hoje. Tem um público qualificado, viu? Só a gente boa aí. Também aqui a Juliane Ferreira, Paulo Carmo também está conosco. A nossa amiga Dona Ana Barros, ali no sítio Floresta. Grande Léo do Pife, valeu, Léo, um abraço para você. A Fabiana também, Zezinho Vaqueiro. O Bruno Marcial está conosco também. Valeu, Cassiano Locutor, estamos juntos, meu amigo. Cassiano Nonato. Cassiano Nonato. Muito bem. A Maria Anitta conosco também. Simone Barbós. A Mônica Galvão. Nosso amigo Josuá. Joas, se eu não me engano, lá de Currais, Josuá. Eu acho que sim. Um abraço aí para a Josuá. A Selisma também. Emanuele Caroline. Minha esposa, Maria Eliane, está por aqui também. Não pode deixar de dar recado, senão dá bronca. Andréia Carvalho. A Micarla Moreira. A Joana Maria também. Cid Carvalho. Grande Cid. Um abraço aí, o ex-ariador. Um grande abraço, Cid. Valeu. Benápolis também. Francisco Oliveira. Alice Firmino. Rodrigo Lourenço. Uma turma daqui a pouquinho. Vamos mandar mais abraços. Tem muita gente hoje, até porque o tema é importante, né, Daniel? Então, vamos entrar aqui no nosso tema, no assunto do programa de hoje. O tema principal, que foram as chuvas, né, Daniel? Graças a Deus, essa última semana deu uma aliviada boa, né, na questão de chuva. Só aquela de uma passageira. Mas eu queria saber, primeiramente, se você tem dados aí em relação à quantidade de chuva, que caiu, né, naquele final de semana, acho que retrasado, né, caiu muito tarde. No sábado, dia 2, dia 3. Isso. Foi onde tudo começou. Verdade. Eu tava no Arraiá, eu fui pra dois Arraiás no sábado, em Currais e depois Gene Papeiro, do amigo Rubinho lá. Fiquei até tarde, Gene Papeiro, quase 2 horas da manhã, mas pra mim isso é tarde, né? Eu sei que tem gente que fica até amanhecer o dia, mas fiquei até umas 2 horas e assim que eu cheguei em casa, começou uma chuva forte, já nessa madrugada do sábado pro domingo. E amanheceu o domingo com chuva e o dia inteiro o domingo chovendo, né? E isso só veio parar, assim, segunda-feira, quando amanheceu, amanheceu com um solzinho discreto, mas eu já recebia mensagens, já recebia vídeos e imediatamente publicamos o decreto de calamidade pública, Barreta já tava debaixo d'água, muita chuva, muita estrada sem acesso a transporte escolar, muitas escolas não voltaram, porque segunda-feira no dia, na segunda-feira, dia 4, era o dia do retorno das aulas aqui no município. Então, já tinha trecho de rota escolar pra ser utilizada e várias rotas, no Lago Azul, no Bonfim, na Boa Água, no Leite Bom, não puderam ser feitas porque as estradas estavam intransitáveis. Então, decretei calamidade e eu tinha uma viagem pra Brasília que o assunto não era esse, né? Mas segui a minha viagem, reuni os secretários na segunda-feira pra fazer um levantamento dos danos e embarquei a Brasília, ainda com sol aqui, mas a noite da segunda pra terça foi a segunda levada de chuva forte aqui, muito forte, mais forte do que a do sábado pro domingo. E foi onde terminou de piorar o que tava ruim. Barreta subiu o nível da água, né? Coincidiu de uma lagoa de captação lá no Lago Azul romper a sua parede. Isso, o volume de águas destruiu diversas ruas, desabrigou muitos moradores, muitas famílias ficaram desalojadas, porque essas águas levaram a rua. Eu até visitei essa rua hoje, hoje pela manhã. Então, foi um caos total. Eu acordei com a programação em Brasília na terça e fiz outra totalmente diferente. O meu celular travou de tanto vídeo que eu recebi. No Lago Azul, acho que você recebeu pelo blog aí, vídeos de peixe vivo, né? Nadando pela rua, literalmente. Pessoas à noite pegando peixe. A nossa passagem molhada que ligava o centro a currais, o rio levou. Acho que em torno de quatro viveiros muito grandes de camarão também tiveram suas paredes rompidas. As pessoas, o seu parceiro José Isma filmou, fez várias lives das pessoas pegando camarão na pista mesmo, com a camisa, com cestas. Tem gente que conseguiu pegar 30 kg de camarão sozinho, com cesta, com pano, com rede, passando pela via que liga a porta com o raiz. Então, assim, foi um volume de chuva que eu não me recordo, em tão pouco tempo, de um volume tão grande de chuvas. De causar danos tão graves como foram esses. Então, imediatamente, eu me dirigia ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que é onde abriga a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o órgão federal que comanda todas as ações de defesa civil, tem a ligação direta com a defesa civil estadual e com as defesas civis dos municípios. Como diz a floresta, nunca tinha passado por uma situação semelhante, eu não conheço, não me lembro de uma situação tão grave. A nossa defesa civil não estava preparada ainda para acolher, dar uma resposta imediata. Então, nós começamos imediatamente esse trabalho de entrar no sistema, de se conectar ao Sistema Nacional de Defesa Civil, que é um sistema eletrônico, solicitar o reconhecimento federal do nosso estado de calamidade, que, muito embora eu tenha publicado aqui o decreto, ele tinha que ser reconhecido nacionalmente, enviamos fotos, enviamos vídeos, e isso foi possível recentemente, para o quê? Para o município poder se habilitar a receber uma ajuda, ajuda humanitária, transferência imediata de recursos, porque, assim, as pessoas, às vezes, não têm ideia do que é decretar estado de calamidade. O município decreta estado de calamidade em funções de enxurradas, catástrofes, de um fato que não seja corriqueiro do seu dia a dia, e que o município precisa dar uma resposta imediata, uma resposta rápida, que o nosso lance burocrático do dia a dia não permite muitas vezes. como, por exemplo, abrir imediatamente abrigos de campanha para receber o pessoal, comprar colchões, comprar cestas básicas, água mineral, coisas que, se eu fosse fazer o processo normal, demoraria dias, talvez meses, e essa resposta não seria suficiente ao dano que as pessoas estavam sofrendo. Então, o decreto de calamidade pública é meio que uma quebra desse sistema burocrático que nós vivenciamos no dia a dia aqui na prefeitura. Nós temos como fazer as coisas mais rápidas, mas tudo tem que estar atrelado às ações de resposta. O que é que nós fizemos até então? Nós corremos atrás de alugar motobombas. como todo o mercado já estava sendo utilizado, porque outros municípios sofreram a mesma coisa que em Nizia Floresta, por exemplo, Parnamirim, Natal, Touros, Canguaretama. Então, todo mundo foi atrás do que eu estava precisando, de motobombas. Então, quem me ajudou no início foi os produtores de camarão, os que tiveram seus viveiros invadidos, que pararam de operar no cultivo da casta no cultura, eles me emprestaram as bombas, que são bombas boas, fortes, e nós iniciamos o processo de drenagem das águas do loteamento Camurupi 2, ali em Barreta, que é onde teve o maior alagamento e ainda está alagado. Em seguida, quando retornei da minha viagem da quinta para a sexta, verifiquei que Barreta tinha pessoas desalojadas, desabrigadas. Então, imediatamente, mandei suspender as aulas da escola Maria Messa de Carvalho e transformei aquela escola num abrigo provisório, num abrigo de campanha, e recebemos imediatamente das famílias. Já se alojaram no mesmo dia. Então, eu peguei a equipe que trabalhava na escola, coloquei em sistema de mutirão lá e começamos a servir refeições, café, almoço, jantar. Montei uma enfermaria na escola, a equipe médica foi para lá, pessoas com pressão alta, pessoas com problemas psicológicos, porque estavam com a sensação de ter perdido tudo que construíram em suas vidas. Sim. Mas nós acolhemos, demos dignidade, alimentação, passava um dia lá. Durante o dia, a Marinha do Brasil tem que fazer um registro, vem nos ajudando desde o primeiro dia. Estão lá todos os dias com barcos para as pessoas terem acesso às suas casas, auxilia a equipe de saúde para visitar as pessoas que ainda estão, não querem sair de casa. Então, essas pessoas levam alimentação, levam água potável, levam assistência de saúde, assistência médica, diariamente. Certo. Vamos aqui mandar mais alguns abraços, Daniel, o pessoal está chegando por aqui, antes de darmos sequência aqui ao nosso programa, para que possamos aqui tentar atender todo mundo, tem muita gente aqui hoje acompanhando, vamos tentar aqui mandar um abraço para todos que nos acompanham neste momento. agora oito horas com 53 minutos, pessoal, mandar aqui um abraço então para a nossa amiga Chaguinha, um abraço Chaguinha, obrigado aí pela companhia de sempre. Nós também agimos nessa região de Gêni Papeiro, Currais e Golandir. E eu vou, já que eu falei em Chaguinha, todos os que moram nessa região sabem que o lençol freático lá é muito alto. Isso aí causa o quê? Causa que as fossas lá ficam vazando, dá o retorno no banheiro, nos ralos dentro de casa e eu fiz um mutirão nesses últimos dias em Gêni Papeiro, Currais e Golandir no serviço de limpa-força casa por casa. Se eu não me engano, a gente encerrou esse serviço na terça-feira dessa semana. Mas a gente está à disposição, a gente sabe da situação, esse volume de chuva também elevou a altura do lençol freático, causando alguns transtornos nas casas e fizemos esse atendimento. Certo. Então, eu já mandei aqui um abraço para o Grande Hélder, lá da Cidade Alta, na equipe Cidade Alta, um abraço para vocês aí, equipe da UBS, Daniel, um abraço para todos. O João Victor Costa está conosco também. Boa noite aqui, a Elineide, da Mata Bar e restaurante. Pois é, tem um alagamento lá, bem atrás do restaurante dela, que é em Barra de Tabatinga, é numa menor proporção do que Barreta, mas as pessoas estavam sem acesso, as pessoas estavam sem acesso às suas casas, foram acordadas com água no colchão, água na rede, perderam móveis, geladeira, sofá, do mesmo jeito. E nós lá fizemos valetas, rasgamos o asfalto da RN063 com a rede escavadeira e estamos drenando, inclusive à noite, 24 horas lá. Se quem passar por lá, ainda mata, tem uma bomba elétrica lá, drenando água. E eu ainda combinei com todos os moradores, pelo esforço que a gente fez, muito concentrado lá, para essa drenagem de água ser suspensa amanhã à tarde para a da Mata poder trabalhar. Amanhã à tarde, vou suspender a drenagem, já está bem baixinha, falta pouca coisa para terminar, as pessoas, se os moradores foram conscientes, entenderam que ali também tem pessoas que precisam ter o seu ganha-pão. E vamos amanhã dar uma limpada na praia, colocar um material bacana lá para a da Mata, que é um lugar ótimo. Eu já fui com minha filha, com minha família, poder trabalhar aí nesse sábado e domingo. Certo. Abraçar também aqui a Larissa Vitoriano, a Andréa Rocha também, a ACS lá de Buzes. Um abraço. Nosso amigo Chiquinho lá da Casa Tapioca, um abraço, amigo. Obrigado aí pela... Está sempre conosco. Chiquinho, não. Olha, você falou de Andréa, eu também quero aqui fazer um agradecimento às agentes comunitárias de saúde, agentes de combate a endemias. Inclusive, hoje, os agentes de combate a endemias estiveram em Barreta. Foi um pedido pessoal que eu fiz ao coordenador deles, a S. Eduardo. eles me atenderam e, assim, ficavam de fumaceia, jogar larvicida, porque ontem, eu gosto de... A gente organiza o trabalho, mas eu gosto de ir ver. Então, ontem, eu verifiquei alguns focos de dengue nessas águas empossadas em Barreta. Imediatamente, já avilumbrei o pió lá na frente. Então, chamei o Eduardo, pedi um esforço concentrado lá, e hoje, graças a Deus, essa equipe esteve lá hoje trabalhando com o auxílio da Marinha do Brasil e, assim, não mediram esforço. Foram em ruas e estão bem preocupados e bem empenhados lá no combate à proliferação do Aedes aegypti. E as agentes como o Tarei de Saúde também, Erin Neide, Rose, e... Chega a terceira que falou comigo hoje. A irmã de Mazinho, a Uzi Leide também nos ajudou. A Uzi Leide, Erin Neide e Rose nos ajudou bastante lá em Barreta, porque conhece as pessoas pelo nome. Foram nos barcos da Marinha e casa a casa vendo a necessidade de cada usuário levando água, levando cesta básica, fazendo um atendimento, recolhendo, tirando as famílias de casa e levando para o nosso abrigo. Então, estão lá de outurnamento trabalhando, nos ajudando nessa empreitada. Graças a Deus, um momento de união, Agripino. O que eu queria destacar aqui, eu tenho que agradecer a Deus e a todas essas pessoas que deixaram vaidade de lado e estão se ajudando. A gente recebe doações muitas vezes anônimas, pessoas que veem os vídeos, veem as postagens, veem as matérias, jornais, televisão. Lá já teve band, já teve TV Potengi, Tropical. Então, as pessoas veem a nossa situação, já recebemos muitas cestas básicas, material de limpeza, kit de higiene, água mineral, lençol, toalha, fronha, travesseiro, berço, roupa. O que você imaginar, temos, graças a Deus, pessoas sensíveis que vai doando, chega lá querendo ajudar, corta batata, vai para a cozinha, corta batata, cenoura, faz aquele panelão de sopa. O clima lá em Barreta, graças a Deus, é muito bacana. Mas depois, mais na frente, aqui na nossa entrevista, eu quero chegar em Lago Azul também. Certo. Um abraço aqui também para a Mariana Araújo, a Daíusa Soares também daqui acompanhando, nossa amiga Camila Rodrigues, Mende Maciel, um abraço Camila. Nossa amiga Elisabeth Cavalcante, também a ACS, já acompanhando o programa. Mas você falou de outra ACS aí, Lidiano já mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Sim, fique à vontade, se for um recado importante, manda aí. Essa mensagem eu ia dar no final, que eu acredito que eles estejam ouvindo, esperando alguma notícia sobre isso, mas é uma notícia importante. Vamos deixar para o final então? Acho que já sei o que é. Vamos, vamos sim. É um negócio lá para frente, né? Sim, sim, sim. Acho que eles não estão com muita pressa para isso, deixa para o final. Vamos lá. João Gabriel também está acompanhando. Leandra Mello está conosco também, Francisco Oliveira, a Mônica Monique, eu acho Mônica Galvão, um abraço. É Mônica. Mônica, não é? Ivonete Oliveira, também acompanhando. Do Lago Azul, também a ACS, viu? Nosso amigo, viu, grande professor, foi meu professor, vereador. Jorge Januário, um abraço, professor Jorge. Jorge Januário está online. Está online, viu? Um abraço para você. André Arrocha está conosco também, Eliane Ribeiro, está aqui acompanhando. Eliane do Leio. Deixa eu ver aqui, tem muito comentário, viu? João Cordeiro, aqui no Facebook, mandou boa noite para nós. Saudações a todos, conterrâneos, espero e torço para que esses transtornos passem logo, aliviando, assim, o sofrimento de todos. Ele está nos acompanhando lá da cidade de Nova Adessa, lá em São Paulo. Um abraço, João. Rapaz, sua audiência vai longe, viu? Ivana Freire também. Tem a Mirna Sala e diz o seguinte, Daniel. Senhor prefeito, você não acha que está dando suporte só para os produtores de camarão? Que é isso? Não é coisa deles. Eles é que estão me ajudando. Eu não dei nada. Eles que perderam e muito, né? Eles que perderam e muito nessa situação das chuvas, que perderam a criação toda. Perderam tudo. Eu não ajudei ainda. A eles, eu acho que ainda não fiz nada. Pelo contrário, eu estou pegando as bombas que estão desocupadas lá e levando para a barreta para esgotar a água. Sibela, ele está conosco também. Minha filha Evelyn, acompanhando. Um beijo, papai. Para falar em filha, eu vi aqui um comentário mais aqui, um pouquinho mais cedo, da nossa amiga Elaine. Um abraço, dona Elaine. Obrigado pela companhia. E disse que sua filha está mandando um beijo para você também. Está acompanhando lá na sua casa. Eita. Eu não estou em casa. Alzir Carvalho, também está aqui conosco. Alzir Carvalho, é Mazinho ou não? Mazinho é Alzir Mar. Não era? Alzir Carvalho. Não sei quem é. Um abraço para Alzir Carvalho. A Eliana Nascimento. Mas acho que deve ser da família, né? Alzir, não sei. Vamos lá. Eliana Nascimento, a Valéria Pereira conosco também, a André Maria, a Catiane Dutra, um abraço. O perfil Os Irmãos Costa, não dá para saber quem é, mas lá é Golandita está acompanhando, viu, Daniel? Massa. O João Vitor também. Nosso amigo Igor Alain, um abraço. Deixa eu ver aqui. A nossa amiga Elayne Alves, um abraço, Elayne. Patrícia Alves, também acompanhando. Francisco Nendé, está aqui conosco, o Chiquinho, não é? Nosso amigo Edivan Pontes, a Leucaristia, um abraço. Helder Paiva também, a Fátima Rezende, a turma aí da Associação Alternativa, isso mesmo, um abraço aí para ela. Obrigado. O João Vitor, nosso amigo Marcílio, disse que a imagem do Face sumiu, deixa eu ver aqui. Aqui está ok. Acho que deve ter sido momentâneo aí. Nosso amigo Bismarck também está conosco, Jorge Eliel. Jorge Eliel, a Elinha de Gene Papeiro. Marcos é o nosso coordenador da Coordenadoria de Defesa Civil Municipal. Certo. A Inácia Patrícia também, nossa amiga Lúcia Leide Nascimento, a Leiliane Carvalho de Freitas, Jorge Eliel novamente aqui, Helder Ferreira. Tem muita gente, a sua audiência está concorrida aí. Tem, hoje está bastante. Ele está falando aqui... Vou pegar carona na sua audiência. Valeu, Didi. Grande Edivaldo Ribeiro, um abraço para você, meu cliente. Boa demais. Obrigado, Didi, pela companhia. Sempre aqui nos acompanhando, fortalecendo o Nísia Digital. Fernanda Pimenta está conosco também. Da Bé, esposa de Marcos. Clebson, valeu Clebson. Catiane Dutra. Tem mais aqui... Daqui a pouquinho vou passar aqui para mais recados que tem muita gente ainda, viu? Pessoal da CSP tendo aí uma posição no final do programa, né, Daniel? Tem a posição sobre a questão dos agentes com saúde, né? Com certeza. Com certeza. Deixa eu me voltar aqui. Então, tem uma perguntinha aqui do Josué, Daniel. Quais serão as providências a serem tomadas na estrada que liga Currais, Golandi e Genipapeiro ao porto e ao centro da cidade? Pronto. O que é que eu tenho hoje seguro para a ligação de Currais ao centro, né? Currais, Golandi e Genipapeiro que é o canal mais próximo deles aqui para o centro. Eu tenho em conta já e licitada a obra da pavimentação. Toda a estrada eu vou chegar na ponte, mas eu tenho 800 e poucos mil reais para calçamento desse trecho saindo aqui o caminho da ilha, saindo aqui até das proximidades aqui do nosso Nexo 2 da Secretaria de Obras da parte de iluminação e toda a parte que é estrada carroçável até chegar em Currais a gente tem dois convênios que eu coloquei para fazer pavimentação. já fiz a licitação, já tem empresa esperando começar a obra e infelizmente essa obra ainda não começou porque a estrada não tem condições de início de obra enquanto estiver molhada. Ainda está muito úmida, muito lamaçada, mas se São Pedro ajudar, fizer um solzinho, secar, abaixar o rio, a gente vai iniciar imediatamente a pavimentação dessa via. Em relação à ponte, no sistema da Defesa Civil Nacional existem duas modalidades. Existe a modalidade de resposta, que é o que a gente está trabalhando agora, que são ações de ajuda humanitária e de ajuda de combate aos efeitos imediatos. O que é isso? São cestas básicas, água, aluguel de máquinas, kit de limpeza, kit de limpeza, na verdade, é limpeza de ruas. Eles mandam trator, retroescavadeira, caçamba, para fazer a limpeza dos alagadiços. Recurso para aluguel de motobombas, carros pipa, é aquela resposta imediata às necessidades mais imediatas da população. E depois existe a parte de reconstrução. A parte de reconstrução a gente já preparou o projeto da Ponte de Currais, não nos moldes como ela era, que era quatro trilhos de trem com uns pranchão de madeira. A gente já fez um orçamento dela feito de concreto, uma estrutura de concreto armado e está para aprovação da Defesa Civil Nacional. Nós aproveitamos nessa situação que o Rio realmente levou aquela passagem molhada que nós tínhamos feito e aproveitamos essa situação para encaixar como reconstrução, que cabe reconstrução de prédio público, vias, só não cabe reconstrução de estradas vicinais, estrada de barro. Isso aí a prefeitura tem que arcar. Mas como ali é uma ponte, a gente está encaixando aí um projeto de uma ponte, larga, oito metros de largura, já prevendo futuramente uma duplicação e, se não me engano, 17 metros de comprimento. Bismarck tem maiores detalhes, mas a gente já colocou no sistema. Não é uma coisa imediata. As coisas vão acontecendo na medida que eles vêm aqui, não é uma coisa que a gente coloca, eles vêm, já visitaram, inclusive ontem a Defesa Civil Nacional estava em Camurupim, eles visitaram os pontos alagadiços, visitaram o trecho, essa ponte de Currais, foram lá, olharam, não deu para pegar boas imagens porque ainda estava muito cheio e foram no P1 também ver a situação lá da lagoa de captação que rompeu. Ainda está bem complicado lá, nós temos ainda pessoas que estão fora de suas casas, estradas completamente intransitáveis, impossibilitando, inclusive, o acesso de alunos à escola municipal do Lago Azul. Então, é isso, pessoal, não é imediato, mas tem muita coisa boa aí para Porto Currais, graças a Deus. Seguro, hoje, na conta, é a parte de calçamento. e eu estou batalhando aqui a ponte, mas a ponte, se eu não conseguir, ainda digo o seguinte, se eu não conseguir pela Defesa Civil Nacional, vamos dizer que, porventura, não seja aprovado, aí eu faço uma ponte mais modesta com recurso próprio da prefeitura, mas mais modesta ainda custa uns 200 mil reais. Então, assim, pelo menos um milhão de reais de investimento nesse acesso daqui para Currais, do centro de início é para Currais. 800 mil já está certo, licitado e contratado. Quem quiser ver e provar, pode vir aqui que a gente tem como mostrar transparente o número das empresas, o processo licitatório. Eles só não começaram porque não há condições de começar a obra de calçamento nesse momento. Certo, muito bem. Daniel, você falou um pouquinho sobre as questões das chuvas. Quais foram as comunidades que foram mais afetadas se o senhor tem números aí em relação a quantas mulheres foram realmente atingidas, né? Muitas foram atingidas de forma direta, outras de forma indireta. Tivemos alguém que realmente perdeu suas casas, tive que sair de casa aqui na cidade. Se você puder trazer números sobre isso, a gente agradece. Às vezes, nós que moramos aqui no centro da cidade, eu não porque eu já fui na ponta, mas às vezes as pessoas que moram aqui, aqui é um lugar mais urbanizado, mais estruturado, não tem noção do que aconteceu no município. E até quando eu recebia vídeos e fotos lá em Brasília, apesar de ser muito chocante as situações, casas que tiveram que ser desocupadas imediatamente, a gente não tinha noção do que realmente é. Só indo lá no local foi que eu tive a dimensão do que tinha acontecido aqui em Nísia Floresta. Foram mais de 4 mil pessoas afetadas direta ou indiretamente pela chuva, né? Não é essa quantidade de desabrigados. Tem gente que está na sua casa, mas não tem a sua vida normal. Passou vários dias sem conseguir sair da sua casa, a gente teve que refazer algumas estradas, então essas pessoas voltaram a ter sua vida. Principalmente na região do Lago Azul, pessoas se abastecem de água através de cacimbões, cacimbão, e lá colocam uma bomba sapo e jogam água para a caixa d'água. E quando houve o rompimento da lagoa de captação, o lençol freático daquela região foi atingido, então elas estão completamente sem água, aquela lama, vamos dizer, com os dejetos entraram dentro do cacimbão e a gente teve que aterrar esses cacimbãos. E assim, diariamente nossa equipe vai lá levar água potável, a CAERN doou caixas d'água e leva o carro-pipa para abastecer, para elas poderem se manter lá, mas a gente não sabe como é que vai ser amanhã. A CAERN ainda vai fazer a análise do solo, a análise do lençol freático para ver se é possível reconstruir esses cacimbões. Então, é uma situação. Tem também os moradores ribeirinhos do Rio Piúno, que eu acho que até agora que a água está saindo da porta de suas casas, mas desde sábado, da chuva do dia 2 para o dia 3, que eles estão com suas casas alagadas. Quem vem ali pela Rota do Sol, antes da feirinha de fruta de Piúno, ali em cima, desce para a colônia do Piúno, tem uma primeira ponta, e ali é a divisa de Parnamirim com Nísia Floresta. Ali tem um balneário daquele rio. Então, vários restaurantes, mas restaurantes que as pessoas moram atrás ou moram em cima. Ali foi completamente invadido pela água. Do começo ao fim, todas as casas ali foram invadidas. As pessoas não tiveram a continuidade das suas vidas normais. Restaurantes até agora não retornaram. E as casas completamente alagadas. Então, a nossa equipe de assistência social... Até muitas pessoas viram aqueles vídeos e fotos de Dona Elayne, a secretária, em cima de canoa. Porque esse era o único meio de acesso para poder falar com as pessoas. Elas estavam dentro de casa, não tinham como sair. A canoa parava na porta da pessoa, da casa das pessoas, e a gente tinha aquele acesso ali. Dali, só sai de barco. Então, a gente tem essas pessoas nessas condições, sem água, sem poder usar o banheiro, porque dá retorno, as forças completamente cheias, o poço contaminado. Então, diariamente, nós monitoramos com a equipe de assistência social e com a equipe de saúde e com a nossa equipe regional do litoral. Mandar um abraço para Clebson Júnior, Chico Cardoso, que faz esse monitoramento junto com os assistentes sociais da prefeitura, da secretaria de assistência. nós fazemos esse monitoramento dia a dia, com água, com refeições, com sacolões, e buscando, junto à CAERN, a solução para aquelas pessoas que ainda estão sofrendo em virtude do rompimento da lagoa de captação. Então, esse é um trabalho diário. Inclusive, por causa disso, surgiu outra demanda, que era de atualização do cadastro único naquela região. Desde segunda-feira, que o pessoal do Bolsa Família, como é apelidado, mas é do cadastro único, está na região do Piúm, segunda e terça-feira no antigo bar de João Domingos, e quarta e hoje, e amanhã, estão no prédio da subprefeitura, que eu ainda ia inaugurar. Eu aluguei uma casa, a prefeitura alugou uma casa na colônia do Piúm, onde iria implantar uma agência comunitária dos Correios, teria um ponto da secretaria de tributação para imprimir um IPTU, para solicitar um alvará, e teria também um ponto do cadastro único, um ponto do setor de Bolsa Família, como as pessoas mais conhecem. Só que antes de eu inaugurar, eu já tive que usar nessa escala de mutirão, é o nosso ponto de apoio hoje. Lá, a secretaria de assistência tem como apoio lá para os servidores, já tem internet, computadores, hoje tivemos 76 atendimentos de atualização de cadastro único lá. A expectativa é que amanhã ainda aumente esse quantitativo, são pessoas do Lago Azul, de Colônia do Piúm, de Hortigrangeira, e isso serve para várias coisas, tanto para recebimento do Auxílio Brasil, como para o benefício que o governo do Estado acabou de lançar, de ontem para hoje, um auxílio para as pessoas que foram atingidas diretamente pela chuva. Sim, inclusive, só eu vou citar com esse assunto aí, teve uma pergunta aqui, acho que foi da Lucy Neide, que pergunta como é que vai ser feita essa questão desse auxílio, como é que as pessoas devem procurar, vai ser do governo do Estado para as prefeituras, não é isso? Esses valores? Como é que vai funcionar isso? Isso aí está surgindo desde que foi publicado, foi publicizado, giram uma série de dúvidas. O critério que eles pedem que seja atendido é tem que ter sido, a residência tem que ter sido atingida pelas chuvas, essa família tem que ter sido atingida pelas chuvas, tem que estar cadastrada no cadastro único, ou seja, uma pessoa, a proprietária tem que estar recebendo o Auxílio Brasil, tem que estar enquadrada ali como tem a necessidade de receber o Auxílio Brasil e comprovar prejuízos, mais diversos, e aí é bem genérico, pode ter sido a questão do poço contaminado, eletrodoméstico, sofá, tem gente que perdeu tudo, tem gente que perdeu perda parcial, e esse benefício é pago em uma única parcela e no valor cheio, não é fracionado, ninguém avalia, você é R$300, não, o benefício é pago R$1.000, em parcela única, mês que vem não tem mais, é um benefício para ajudar a reconstrução do que foi perdido, eu acho que, eu li rapidamente, porque é uma coisa que ainda não está em prática, não foi transferido nada, assim, para a Prefeitura de Nízia, apenas nos chamaram, explicaram que a governadora ia lançar esse benefício, seria parcela única, seria para as famílias atingidas pelas chuvas, e não, seria integral, não é o valor máximo nem mínimo, é R$1.000, atendendo aos critérios do decreto da governadora. Sim, sim, a nossa amiga dona Ana Bavos, fala aqui que em 74, passou por isso, morava lá no Porto, e já que ela deu esse gancho aí, Daniel, são regiões que costumeiramente já tem a fama de ser alagada, eu conhecendo com algumas pessoas, moradores mais antigos de Barreta, por exemplo, aquela região que foi muito afetada era praticamente uma lagoa, há alguns bons anos atrás, eu queria saber o que vocês estão pensando enquanto poder público, no executivo municipal, no futuro, vai ser feito algum tipo de trabalho para evitar que isso volte a acontecer nessas áreas que já foram atingidas neste ano? Tem que ser feito, Agrippino, todos são conscientes que todo inverno, todo ano, quando chove, alaga aquelas ruas, mas o problema era apenas as ruas, a reclamação era de alagamento das ruas, nunca chegou a esse ponto de invadir as casas, de subir meia parede das casas, de causar todo esse transtorno que essas últimas chuvas causaram em Barreta. Agora, conversando com moradores antigos, vou dar aqui um exemplo para não revelar a idade dele, mas Boró, todo mundo conhece lá de Barreta, Boró disse que a mãe dele ia lavar roupa numa lagoa, ali não tinha casa, ele ficava tomando banho de lagoa lá o ano inteiro. Então, com as secas, passou alguns anos sem chover, sem chover, a lagoa secou, as pessoas começaram a construir, 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 e hoje, anualmente, está tendo esse prejuízo. só que a situação já está consolidada. Não cabe ao poder público agora dizer, olha, gente, tire suas casas, não, vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente. Eu penso em fazer um plano de drenagem macro ali, tem que ter calçamento, tem que ter um local para onde drenar a água das ruas, a gente está vendo algumas áreas que não foram construídas ainda, que suportam uma lagoa de captação, uma lagoa de captação de águas pluviais, não é lagoa de captação de esgoto, porque aí não teria como naquela região, na região de praia e outra, é uma região de um lençol freático muito alto. O terreno tem que ser grande, porque se for uma lagoa assim, profunda, tentasse fazer uma lagoa na profundidade, cavando cinco metros, você já encontra água, né? Então, a lagoa já ia nascer cheia. Então, tem que ser um plano muito bem feito, um plano de bombeamento de água, tem que ter várias passagens e nós, após passarmos esse sufoco que estamos passando agora, nós vamos pensar num projeto macro ali de drenagem realmente dessas águas pluviais. Muito bem. Mandar um abraço aqui para a Micahla Moreira estar conosco, lá na Praia de Barreto, inclusive, o Valclésio Siqueira, Elinaldo Nascimento, Elayne Cristina, Cristina, quem mais aqui? Joana Dark, acho que é lá, mãe de Hélder, não é Joana Dark? Boa água. Boa água. Uma praça para vocês. Siberio, Sibere, Ribeiro, está conosco também, Evair Damião, também, não é? Também. Acho que o pessoal, a expectativa, você foi lançar aí a notícia. O nosso amigo Flodoaldo Ribeiro, um abraço, Jaqueline Moreira, Catiane Dutra conosco também, a Andréia Rocha lá de Búzios, disse que os ACS estão unidos, está certo, Josiane de Cristina, João Galvão, a Sebastiana também está conosco, Cristiane Gadelha, Aldemir Santana, José Nilton Cassiano, Renata Carvalho, Rosane Nascimento, Marilene Bezerra também, Keila Rodrigues, um abraço aí para todos também aqui, a Josiane Silva, ela disse o seguinte, Daniel, Josiane Silva, sou de Tabatinga, Daniel, ainda estou com água na minha casa, a Josiane deixa aí o registro. Ela pode passar na localização, porque pode ser que tenha pontos que a gente não identificou, nós atendemos, nós publicamos reiteradamente aquela arte da defesa civil por números, que é justamente para nos auxiliar, a gente atende pela demanda recebida, pode ser que tenha pontos realmente que a gente não tenha chegado, a gente se preocupa muito com Barreta, Tabatinga, que é perto de Damata, com a quadra ali de Barreta, que alugou ali aquela parte debaixo da igreja, aquela região ali, e ali é bem complicado, porque ali é na altura do nível do mar, então assim, a maré enche, a gente tem que tapar, senão a água volta. Existe essa dificuldade ali, mas estamos trabalhando. inclusive, eu queria fazer um registro aqui, um agradecimento, olha, eu, muitas vezes eu me emocionei aqui com o desprendimento da minha equipe, não é só Secretaria de Obras, eu vejo muita gente na Secretaria de Agricultura mesmo, operadores de máquinas, tratoristas, e assim, lá em Barreta, para a gente dar uma celeridade maior na drenagem dessa água, que é muita água, nós temos seis bombas funcionando, elétrica, bombas a diesel, e elas precisam de manutenção, precisam ter pessoas ali ao redor, e nós montamos um mini acampamento de campanha, pegamos uma tenda da prefeitura, fechamos com lona, e por noite, todas as noites, desde que começamos a drenar essa água, pelo menos seis servidores pernoitam lá, e só sai quando são rendidos pela turma do dia, para que essas bombas funcionem 24 horas, para dar mais eficácia ao nosso trabalho, então essas pessoas desprendidas, eu vejo gente dormindo lá dia sim, dia não, e são pessoas que têm família, têm filhos, mas eles estão realmente empenhados, eles acataram, aceitaram a missão mesmo de ajudar as pessoas, se comoveram com a situação das pessoas que estão desalojadas, do nível da água que está lá, então eles ficam à noite, três dormem, três ficam acordados, para quê? Porque as ruas são antigas, tem que ficar colocando água no radiador, tem que ficar completando o combustível, porque ela não pode desligar, então para manter a continuidade do serviço, a gente tem uma equipe maravilhosa, que é desprendida, que é comprometida, e está lá no campamento, eu até prometi ele, eu disse, olha, o dia que, uma hora essa água, uma hora essa água seca, e quando essa água secar, eu venho aqui, eu estou lá todos os dias durante o dia, mas eu venho aqui para a gente fazer aqui um evento de desmonte desse acampamento, que é tão importante, que está sendo muito prazeroso ver eles trabalhando e empenhados, então vou fazer um evento de desmonte do acampamento lá, uma festa, do jeito que eles merecem, porque merecem, pessoal realmente comprometido, sempre buscando novas mãos, tem seis, se eu botar lá mais seis, eles ficam cuidando de doze, o pessoal mil. Certo, tem aqui uma mensagem do Walter Souza, acho que a gente já falou sobre esse assunto, que ele pensa no futuro, mora em Barreta faz sete anos e apresenta-se o alagamento dessa área afetada nos anteriores, isso já era uma tragédia denunciada, após esse alagamento, transtornos e prejuízos que vieram com esse alagamento, qual medida será tomada aqui em diante para evitar um novo episódio igual o que estamos vivenciando, só voltar um pouquinho na live, que o prefeito falou sobre isso, sobre o planejamento macro, com várias ações a serem pensadas para aquela região. Eu acho que ele quer saber em relação aos prejuízos pessoais, essa ajuda da governadora, para alguns é muito, para outros é pouco, depende do que a pessoa tem em casa, realmente mil reais não dá para comprar, refazer a casa, dá para você ajudar a retomar algumas coisas, sofá, uma cama, inclusive camas, colchões, nós recebemos, a prefeitura comprou 60 colchões de forma emergencial, já espalhamos, as assistentes sociais vão em loco ver a necessidade, nós entregamos roupas também, e assim, a gente recebe muitas doações de berços, repassa, infelizmente, hoje o que a gente tem é isso, infelizmente, a defesa civil ela não tem condições de recuperar bens particulares, não tem como a gente indenizar todos os bens particulares, porque foi um evento, um caso fortuito, por mais que seja anunciada, que alagava, mas nesse montante, eu sei que ele mora lá há sete anos, há sete anos, há muito mais de sete anos eu acompanho, já vi alguns alagamentos em Barreta, mas dessa monta, sinceramente, eu nunca vi, mas é um caso fortuito, é anunciado, mas ninguém nunca imaginou uma chuva dessa monta em tão pouco tempo, e foi isso que causou, na verdade, não foi um montante de chuva, mas num curto espaço de tempo, então, há um acordo de repente, ninguém esperava, teve pessoas que foram acordadas de meia-noite com água no colchão, água no fundo da rede, tiveram que sair às pressas, então, ninguém prevê isso. Muito bem, o nosso amigo Marcílio Andrei diz o seguinte, existe algum acompanhamento do funcionamento da ETE que rompeu e que ainda poderá romper mais alguma parede? Pergunta se tem algum tipo de acompanhamento lá da estação de tratamento daquela região, não é? Não, pois é, quando eu estive, hoje eu estive lá na região, passei do lado da estação de tratamento, que eu chamei aqui de lagoa de captação, visitei a comunidade na rua da lagoa de captação, que foi mais atingida, aquela onde abriu uma cratera que eu publiquei uma foto hoje dentro, ela é mais alta do que eu, ainda está, e olha que já aterramos a parte mais profunda, e assim, eu fui dizer que tinha sido, que isso tinha sido a ocasião por causa da chuva, quase que o pessoal altamente revoltado, disse que lá nem choveu, que foi a lagoa que estourou por ela própria, mas realmente coincidiu com o dia que teve o maior volume de chuvas, que se eu não me engano foi da segunda para a terça, que foi o volume realmente maior do que o do sábado para o domingo, e já que lá não caiu a chuva, então foi coincidentemente a parede da estação de tratamento rompeu nesse dia que teve a chuva mais forte, e todos os dejetos, a água, aquela química que tem dentro da estação de tratamento invadiu a casa das pessoas, animais domésticos, alguns morreram, a rua foi totalmente levada, e assim, a prefeitura, eu oficialmente, particularmente, as pessoas dizem, ah, mas eu já fiz vídeo, grupo de WhatsApp, eu, até acharam, assim, levaram na brincadeira, mas eu, aqui como prefeito, eu nunca recebi uma denúncia daquela estação de tratamento, mas agora, estamos fazendo aqui um relatório para levar ao Ministério Público, porque depois que eu cheguei lá, aí surgiu vídeos antigos, denúncia de cano que eles não estão utilizando a estação de tratamento da forma como deve usar, estão fazendo atalhos, assim, da primeira, a estação são quatro estações, são quatro pequenas, são quatro lagoas, né, que formam a estação, tem a primeira que chega, o dejeto bruto, assim, o cano da rua, né, que se fosse essa, seria pior, até de mau cheiro, dos dejetos realmente, né, aí vai passando para outra, que já tem um tratamento, vai passando para a terceira, a que rompeu, a lagoa que rompeu, é aquela última, vamos dizer assim, onde a água está menos suja, né, mais tratada, então, existe uma denúncia de que a penúltima está com a parede se rompendo, está em vias de ser, de acontecer outro desastre como esse, então, a situação que eu vou levar ao Ministério, porque eu fiquei sabendo quando eu cheguei lá, né, as pessoas até riram, dizem, porque a gente faz vídeo, passa nos grupos de WhatsApp, só que eu não participo desses grupos, né, não tenho, não, não chegou até minha mensagem, às vezes as pessoas combinam, conversam uma coisa e exaurem um tema dentro de uma comunidade, mas não leva a quem poderia tomar alguma providência, eu não sei se isso já foi levado ao Ministério Público, aí lá disseram, não, o presidente da CAERN sabe, todo mundo sabe, só que, mas e aí, o cara sabe, mas denunciaram ao órgão correto, ao IDEMA, ao Ministério Público, que se ficou só no grupo de WhatsApp reclamando e fazendo 550 vídeos e não saindo disso, não resolve, né, então eu fiquei sabendo, é, estamos montando aqui uma, um dossiê daquela lagoa, daquela estação de tratamento para levar ao Ministério Público e o pedido é de interrupção da sua atividade, né, porque eu, a vida daquelas pessoas que já moram ali muito antes daquela lagoa vir, que na verdade aquilo é um presente de grego, que deram a Nise à Floresta muitos anos atrás, é mais importante do que o funcionamento dela, que procure outro lugar, não é só ali que é o lugar especial para receber a estação de tratamento, não, coloque outra lá do lado da Rota do Sol, uma do lado da outra e leve para lá. Certo, abraçando aqui a Ivonete Oliveira, que mais, deixa eu descer um pouquinho aqui, nosso amigo Paulo Sérgio, lá no primeiro conjunto, né, Paulo Sérgio e Fabiana, um abraço aí para você. Paulo Sérgio do blog, do Bocão. Valeu, Paulo Sérgio, um abraço. Leandro Pereira está conosco também, a Lailine Costa, João Gabriel, a CE, lá do Luteamento Cidade Alta também, o Denis Galvão. A gente combate a endemias. É, isso é verdade. O Denis Galvão está acompanhando, um abraço, a Adriana Tavares também, nosso amigo José Miranda, grande Zezinho Miranda, um abraço. A Liege Freire também. Liege, outra gente. A nossa amiga vice-prefeita Marisa Leite está acompanhando também, um abraço Marisa, obrigado pela audiência. Dona Marisa. José Lima, Josiane Silva, aquela que falou sobre Tabatinda, né? Inclusive, eu deixei aqui, viu pessoal, nos comentários aqui da live, os números, né? A pessoa coloca o número aí, que ela pode entrar em contato, não tem problema. Amanhã a gente vai lá e vê o que é que pode fazer. Faz outra frente de trabalho. Isso mesmo. Está aqui nos comentários, tá, Josiane? Baixe um pouquinho aí, vai rolando o que você acha os números da Defesa Civil, da Coordenaria do Município e também da Assistência Social, né? O nosso amigo João Batista com Dinder Aújo. Valeu, amigo, um abraço. Eu me chamo de senador, viu? Um abraço, João. Obrigado aí pela companhia, viu? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Daniel. Deixa eu ver aqui, descer um pouquinho. E os Anílio Souza acompanhando. Pode falar, fica à vontade. É, eu vou falar das frentes, né? A gente tem ali, em Piúm, qual é a situação Lago Azul, Colônia do Piúm? O que é que a gente vem fazendo? É uma situação um pouco diferente de Barreta. Lá no Piúm, a gente vem monitorando as pessoas em casa. Tem poucas pessoas que foram, saíram de suas casas por causa dessa, do rompimento dessa lagoa. Poucas pessoas. E como tem parentes que moram próximos, elas estão morando na casa de parentes. Então, assim, não precisou criar um abrigo naquela região. Mas nós estamos dando suporte a todas elas, né? Visitando, levando garrafões de água mineral, quentinhas, no almoço mesmo, levando almoço para eles, colocando eles no cadastro junto à Caerne, como afetados em virtude do rompimento da barreira da estação de tratamento, né? Que é a lagoa de captação. E vamos colocar também nesse auxílio aí que o governo do Estado criou, né? Que são pessoas que foram atingidas por essa, por essa enxurrada. Apesar do que eles dizem que eles não são vítimas da enxurrada, são vítimas da lagoa de captação, mas que foi em virtude da enxurrada, né? A chuva, acho que encheu lá a lagoa que rompeu a parede. Não é que a chuva levou a estrada, foi a lagoa de captação que rompeu por causa da chuva. Então, como o volume da água lá era grande, causou tudo isso. Então, a gente monitora todos os dias, atualiza no cadastro único, né? Não é assim, por telefone não, a equipe vai lá, vai lá, acompanha, vê o que está faltando. Estamos cobrando a Caerne de fazer o exame, a análise do lençol freado para saber se tem condições de fazer outra cacimba lá, as pessoas voltarem a viver normalmente por conta própria, não precisar carro-pipa estar abastecendo as caixas d'água que a Caerne deixou lá. As pessoas querem voltar e ter uma vida normal. A verdade é essa. A gente está fazendo de tudo, de tudo. E os agentes de saúde também nos ajudam, as assistentes sociais. Eu quero aqui também deixar um agradecimento a todas as pessoas que doaram, até empresários aqui, Alisson, material de construção, caranguejo do Olavo, complexo Capiba, o proprietário da R.com, do Oceitas Básicas, e assim, tudo é muito bem-vindo. A gente faz a separação, nada é distribuído aqui à Lavantua, a gente guarda tudo, cataloga, e de acordo com o que, a demanda que chega para as assistentes sociais é que nós fazemos a distribuição. se sobrar, a gente guarda para uma segunda, um outro evento que porventura venha a ocorrer, ou então, de acordo com a assistência social àquelas famílias vulneráveis, a gente vai fazendo a entrega normalmente. Muito bem, deixei o número na tela para a nossa amiga Josiane, ela disse que é a rua no loteamento Bertioga, a três quadras, tem muita água na casa por conta do terreno que é do lado, cheio de água. Então, Josiane, está aí os números para você ligar, tá? E pedir aí, o auxílio da Prefeitura. Abraçando também aqui o Renato Gomes está conosco, o João Vitor também, ele fala em relação a essa questão das pessoas estarem se unindo, fala aqui que o pessoal está vigiando lá as bombas naquela região da Matabar, um abraço aí para o João Vitor. Tem gente lá agora, da Matabar, porque como eu disse a eles que pedir licença aos proprietários para fechar a drenagem da água na sexta-feira à tarde, eu tomei a liberdade de deixar uma equipe lá para pastorar, vigiar o funcionamento da bomba à noite para que ela não tenha interrupção lá em da mata, para que realmente dê uma drenada boa que não prejudique o final de semana. Deixar a da mata trabalhar, que realmente um canal d'água passando do lado na beira da praia não tem como, as pessoas não iam se sentir confortáveis. Então, a gente fez isso, os moradores entenderam na hora, são pessoas, graças a Deus, instruídas, educadas e se sensibilizaram com a situação da mata, que já estava sem trabalhar desde a chuva do dia 2 de julho, então, a gente vai organizar isso para dar tudo certo. Certo, José Lima... Eu acho bacana isso, todo mundo entendendo, se ajudando, ninguém pensando só no seu próprio umbigo, entenderam, pessoal, apesar de ainda estar uma água lá, mas eles entenderam, e eu me comprometi, domingo, quando a mata encerrar a atividade dele, a gente volta para lá e faz, continua o trabalho de drenagem da água. E é isso, as pessoas chegam para mim e perguntam quando é que isso vai terminar. Eu não sei responder, mas eu digo que a gente só vai sair de lá quando terminar. Certo, o José Lima diz que está na audiência lá em Currais, o Paulo César acompanhando lá em Búzios. Mas é espalhada a sua audiência, viu? A Grace Kelly também está acompanhando, a Grace Kelly Costa, a Linda Alci Monteiro está conosco também, o Chico Cardoso, inclusive aqui na Colônia, hoje foi entregue colchões para pessoas que perderam tudo. muito bem. É verdade. A prefeitura comprou, pessoas doaram e, assim, com critérios a gente vai atendendo essas demandas. Que isso não impede também esse benefício do governo do Estado. Essa ajuda humanitária que nós estamos fazendo não tem nada a ver. A pessoa pode receber água, alimentação, cesta básica e, ainda assim, se credenciar o recebimento desse benefício. Muito bem. Renato Gomes também está fazendo aqui, deixando seu comentário. Sandro Oliveira, a lagoa que estourou foi a primeira lagoa que recebe os dejetos. Não tinha passado por tratamento. Comentário aqui do Sandro. No caso, O pessoal criava tilápia nessa lagoa. A água já estava tão tratada. Ele deve ter visto passando tilápia viva. amanhecendo o dia, eu mandei uma equipe lá. No primeiro dia, depois do... A noite foi o rompimento, eu mandei de manhã uma equipe para verificar logo. Ainda tinha tilápia viva na rua. E a tilápia jamais iria sobreviver na primeira estação. Sim. A nossa amiga vereadora Poliana Balson está conosco também. Um abraço, Poliana. Obrigado pela sintonia. O Marcos Martins. Um abraço, Marcos. Marcos, Marcos. Dizem que importantes informações. Ele pede para compartilhar na live. Verdade, compartilha aí, viu? Já temos aqui mais um tempo para falarmos sobre esse assunto. E quando encerrarmos a questão da enchente, vamos falar sobre alguns outros temas também. O pessoal está deixando perguntas aqui sobre outros temas. Daniel, vamos... É assim, Agripino, a prefeitura está em estado de calamidade, mas ela não suspendeu os serviços normais dela. Os postos de saúde funcionam normalmente, nada foi alterado. as escolas funcionam normalmente com exceção da de Camurupim, onde nós montamos um abrigo de campanha, um abrigo provisório. Está funcionando de forma remota. Lago Azul teve uma paralisação por causa das estradas e o transporte escolar não conseguia pegar os alunos na sala de aula. Boa Água teve paralisação, se não me engano, de um dia ou dois, também por causa das estradas e acho que uma escola do Bonfim também por causa das estradas. Infelizmente, a rota do transporte escolar ficou bem prejudicada com essa enxurrada. Mas já estão retornando, já estamos retornando. Se eu não me engano, nesse momento, que eu me lembre, só o Lago Azul está com as turmas prejudicadas e Barreta, está com a aula suspensa, mas o resto está funcionando. A prefeitura... Inclusive, sábado e domingo aqui não existe mais. sábado e domingo a prefeitura está aberta, porque, inclusive, estamos recebendo muito donativo, as pessoas vêm aos sábados, aos domingos, e tem servidores aqui para fazer a recepção, para fazer a triagem e encaminhar para o local de destino, se for para Pium, se for para Camorupim, para que o pessoal da assistência social faça a distribuição. Certo, Daniel. Então, pessoal, a gente encerra por aqui a questão das enchentes. O prefeito falou sobre a situação, falou sobre as ações que continuam a serem feitas aqui no município, e eu, como Nízia Florestense, torço e peço a Deus que, no tempo mais breve possível, as pessoas possam ter uma vida normal. Claro que algumas locais, algumas regiões, vai demorar um pouquinho ainda, devido a estrada tendo sido bem complicada, mais severa que em outros pontos. Pois bem, pessoal, então, Daniel, temos aí uma informação sobre os agentes comunitários de saúde, né, e também de combate às endemias, o pessoal está aqui acompanhando, e tem várias perguntas em relação à questão do piso, como é que está a situação, o que é que vai ser feito a partir de agora? Olha, a minha previsão, né, eu até encontrei no mutirão que teve hoje dos agentes de endemias, conversei com o pessoal que estava lá, disse, olha, não precisa, eu vi muito o clima tenso, assim, na relação comigo mesmo, e eu disse, olha, não precisa se preocupar, né, eu nunca segurei piso de ninguém aqui, a gente, a prefeitura não, recurso caiu, a gente prepara o projeto de lei, envia, a previsão é que na sessão da próxima quarta-feira na Câmara, hoje é dia 14, próxima sessão dia 20, os vereadores vão se reunir na sessão extraordinária e voltasse, com certeza, pela aprovação do projeto de lei de, estabelecendo o novo piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, e ainda eu garanto, né, aprovando nesse dia, ainda garanto o pagamento nesse mês ainda do retroativo, né, que o recurso caiu essa semana, retroativo referente a maio e junho, né, tudo em parcela única no salário, junto com o salário do mês de julho já atualizado com o novo piso. Isso aí, eu vinha conversando com alguns que ainda tem um contato aberto, né, mas eu vejo, assim, muita, ainda em relação a alguns, como se fosse um acirramento, como se eu quisesse segurar isso, mas sempre tratei de uma forma tranquila, né, e eles entendem, alguns entendiam, outros não, mas fiquem tranquilos que nesse mês de julho tudo vai sair tranquilo, ah, dia 20 é quase o final do mês, é quase o final do mês, mas não é final do mês, dá tempo, dá certo de implantar, e é o meu compromisso aqui com toda a categoria, podem ficar tranquilos. E, Agrippina, eu queria aproveitar, tem muitas obras que está para sair, né, e essas chuvas dêem uma segurada, eu queria aqui falar em relação ao pessoal que mora no terceiro conjunto da Caixa, que também é uma obra que está para começar, igual essa Porto Currais, a gente está com recurso na conta, já fez a licitação, está com a empresa esperando para iniciar a obra, tem a questão de oitizeiro também, a estrada do INCRA, é uma reclamação, o pessoal sofreu muito ao longo dos anos, e reclama ainda, estrada muito ruim, e a gente está também com essa mesma situação para começar a obra, está com recurso na conta, com a empresa contratada, só que lá ainda está uma lama muito, ainda muito densa, a empresa está esperando secar para iniciar a obra. Tem a estrada do Bonfim na Ponta das Negras, tem loteamento de primavera em Mazapas, tem Luar das Orquídeas emendando com o Parque das Bromélias em Mazapas, tem muita coisa boa para acontecer, tem calçamento aqui no loteamento Cidade Alta, graças a Deus, a gente tem um futuro próspero aí de canteiros de obra aqui na nossa cidade, muitas obras importantes, que vai trazer urbanização, vai trazer mais qualidade de vida, tirar poeira, diminuir lama, e Barreta, que é esse ponto que está alagado, a gente vai pensar num projeto macro, de uma macro-drenagem, não adianta pensar pequenininho, vou calçar aqui e a gente tem que pensar onde é que essa água vai, porque ali já é o local mais baixo que a gente tem, é por isso que a água fica ali, e ali é nível do mal, o trabalho para tirar, quando a maré enche a gente tem que tapar uma valeta que a gente fez, senão a água volta todinha, a gente tem uma bomba do lado da pista, jogando para o outro lado do asfalto, e lá cinco bombas tirando dali e jogando para o mar, então toda essa dificuldade é porque o nível é quase o nível do mar, e a gente tem que achar um lugar mais baixo, aí quando você acha um lugar mais baixo, você cava, tem água, porque o lençol freático já é quase no solo, mas assim, vamos trabalhar, essa é uma função, as pessoas já estão estabilizadas ali, a gente tem que trabalhar para diminuir e evitar que isso aconteça no futuro. Muito bem, temos agora, Daniel, 148 pessoas online acompanhando, juntando aí Facebook e YouTube, um abraço para todos que nos acompanham, temos aqui alguns questionamentos, vou colocar aqui alguns, claro, os que tiverem muita brincadeira aqui, discussão entre as pessoas, mas faz parte. Estou nem vendo, já dou uma olhada. O Leandro Pereira, Daniel, pergunta sobre uma caixa d'água na Boa Água, tem alguma informação sobre isso? Verdade, eu tenho uma licitação aqui de três caixas d'água elevadas, uma na Boa Água, outra em Tororomba e outra na Casa do Chico em Piúm. Realmente é um problema, das três comunidades é a mesma coisa, boa água, pelo incrível que pareça, o problema é a falta de água, e isso é uma situação que eu pretendo resolver esse ano. É uma estrutura de alvenaria, elevando, uma caixa d'água elevada, para poder, pela gravidade, abastecer a comunidade. Pretendo fazer isso Tororomba, Boa Água e no conjunto Casa do Chico, lá em Piúm, perto da sua prefeitura, lá onde está tendo os atendimentos. Muito bem. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem também, deixa eu recuperar aqui, do nosso amigo vereador, Adriano Cobrador, ele fala sobre uma agência dos Correios da Colônia, que em breve será inaugurada. Pensei que ele era dependendo de Piranji, porque todo dia ele fala da do Piranji. Mas a da Colônia é lá, é lá onde a gente está fazendo o mutirão do Cadastro Único. O prédio que eu ia fazer as mudanças, o pessoal do Correio já visitou o prédio, o Miguel já fiz uma visita lá com o diretor de operações do Correios em Natal, da Superintendência de Natal, tirou foto do imóvel, mandou para Brasília, lá para a Central, já foi aprovado e, na verdade, eu vou esperar tudo isso terminar para fazer as adequações e abrir a agência. Já está aprovado lá, na verdade. Eu pensei que ele ia falar de Piranji, que se tiver alguém de Piranji aí na escuta, não vi, acho que Liege de Piranji, e ele, que mora em Piranji também, e Valclésio, também eu ouvi você falar no nome dele, é meu compadre. E tem uma previsão também de uma agência do Correios em Piranji, no antigo posto policial vizinho Badizélia, ali por trás da capela de Piranji. Então, a gente está organizando para também abrir uma agência comunitária dos Correios lá. O meu local ideal em Piranji é onde abriu, acho que recentemente abriu um abrigo para idosos, que é do pai do enfermeiro Márcio, não sei se ele está na escuta, mas era o local para mim ideal, antigo bar de Lucrécio ali na curva, espaço, eu faria ali um centro comunitário, dava para, tem um menino que tem aula de jiu-jitsu, tinha espaço e tudo, eu já fiz esse apelo a ele, mas ele abriu um centro geriátrico lá, frustrou meus planos, eu não vejo outro imóvel lá em Piranji que desse para acolher, mas lá, nesse antigo posto policial, até bom que a comunidade já é revoltada, que querem que abra o posto, a polícia diz que não abre, e fica ali sem uso já há tantos anos, então vamos abrir, colocar uma agência comunitária dos Correios para Piranji. E a de Pium é nesse prédio onde a comunidade já está sendo atendida, nesse mutirão do Cadastro Único, eu iria fazer uma inauguração lá, mas tive que imediatamente já com outra função, mas foi a escolha de Deus, estar servindo lá, estar acolhendo bem a população, a comunidade, e em breve o meu plano vai poder ser executado lá, com a agência dos Correios, com o ponto da tributação, e um ponto de uma pessoa, pelo menos uma, atualizando o Cadastro do Bolsa Família, do pessoal lá para não precisar fazer mutirão, porque, olha, nesse mutirão, de segunda-feira para cá, nem um dia foi atendido menos de 70 pessoas, né, então já vai aí 280 pessoas nos quatro dias, e amanhã tem mais, e eu estou vendo agora que a próxima semana precisar de novo, então a demanda reprimida é muito grande, por isso, eu já sabia dessa demanda, por isso que eu já estava com a ideia de deixar uma pessoa fixa lá, mas é isso aí, já vamos diminuindo essa demanda reprimida, no futuro a pessoa que for vai ficar com atendimento tranquilo, todo mundo já vai ter atualizado. Muito bem. A nossa amiga Elaine Cristina Daniel pede limpeza, da vegetação ali nas margens da RN063 na altura da Imuna, aquela região da Imuna, também de morrer, pede uma vegetação lá. A Ana Catarina diz o seguinte, perfeito, por favor, mande um trator para a melhoria da ladeira que dá acesso à Lagoa da Horta. Está com certeza. É verdade. É verdade. É o acesso à Lagoa realmente é uma via de especial interesse turístico. A Lagoa de Alcaçuz pelo lado da Horta. Tem parque aquático, tem um lugar bem bacana. E esse trecho dessa ladeira é o pior. Mas está certo, aqui as máquinas estão do lado de cá. Estava ajeitando hoje, se não me engano, o acesso à Lagoa do Carcará que estava intransitável, de Timbó para o Carcará. Depois a gente ajeitou próximo à Boa Água com um caminhão atolou lá, uma carreta atolou lá e ficou intrafegável. Então, assim, a gente estava apagando esses fogos aqui, mas vou atender esse pedido. Eu já tinha até recebido de Wagner, que é proprietário de Apaland, um empreendimento lá, ele já tinha passado. Acho que nesses próximos dias vou atender. Certo. Lucinei de Nascimento pergunta se tem algum projeto de pavimentação da estrada Timbó-Boa Sica. Tem algo em relação... Tem, com um dinheiro na conta. Agora ainda vou lhe citar. Essa aí é o que está mais para frente. Não está tão... Esse que eu disse, terceiro conjunto, primavera, loteamento de cidade alta, Centro Currais. Esse está, assim, esperando fazer só secar para a empresa começar. É o mais rápido. Agora, ali da Cachaçaria do Timbó até a curva ali da Boa Sica, a gente tem um convênio bom. Eu ainda estou em fase de... Na parte burocrática, tirando licença do IDEMA, essas coisas, para mandar para a licitação. Então, assim, não está para começar esse ano. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu o mais difícil, que é o recurso. E estamos na luta aí dessa parte burocrática para licitar e a empresa começar a fazer. Certo. Isso vai dar uma vazão boa aqui em Nízia. Sim. Muita gente corta o caminho ali por cima. E quando a gente fizesse acesso ao terceiro conjunto, que aí emenda com aquela outra estrada que já é da entrada do Timbó para o Tororomba, que vai emendar, e fizer da destilaria até a Boa Sica, vai ser um pulo. Daqui para a praia, 15 minutos. Muito bem. Mandar um abraço aqui também para o vereador José Ivan, está nos acompanhando. Um abraço. O vereador José Ivan, está acompanhando? Assistindo. Deixa eu dar aqui um boa noite. Um abraço de WhatsApp, mas é bom de YouTube. Zenayde Cristian, também, né? Acesse. Minha prima, inclusive. Um abraço, Zenayde. Obrigado pela sintonia. A Magnólia Fernandes acompanhando. Um abraço. A Cidélia Amador, também falou que é a questão do piso, o prefeito falou que na próxima sessão o prefeito vai estar na Câmara. Muito bem. Fique tranquilo. Já conversei com o Lidiane aqui. O jurídico já está preparando o projeto de lei para ser enviado. Hoje eu conversei com o presidente Marcelo, ele disse que na sessão da próxima quarta-feira dá tranquilo. Então, a coisa vai fluir. Assim, a gente não passa quero amanhã, quero depois de amanhã. Não, vai dar certo. Entendeu? O pessoal do Recursos Humanos aqui, eu já passei a lei do piso já para eles ir preparando para quando o projeto vir tem a parte burocrática. Não, já estou adiantando tudo. Estou deixando tudo mastigado. Vai dar certo. Vai dar certo. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O pessoal está nos encaminhando para o final do nosso programa edição extra do fim de noite nesta quinta-feira. Os dias comuns do programa é terça-feira. Hoje foi um pouquinho... Essa semana foi um pouquinho diferente, né? Nosso amigo Padre Anil esteve aqui na segunda-feira falando sobre a festa de Santana e São Joaquim. Começa no dia 16 e hoje... Já teve a cavalgada, se eu não me engano. Domingo eu estava indo para a Barreta, tinha uma cavalgada descendo ali de Campo de Santana. Muita gente. Isso, é. Ela de Campo de Santana. E lá em São José também é Santana e São Joaquim, né? Vai começar dia 16 oficialmente. Se eu não me engano, lá de São José, dia 30 desse mês, a cavalgada. Um abraço aí para o Didi, também acompanhando. Valeu, Didi. Deixou aqui mais uma mensagem. Deixa eu ver aqui a Francisca Tibiano. Não sei se eu perdi alguma outra mensagem dela, mas diz o seguinte. Na rua Senhora de Fátima, entrada de Dona Neuma. antes da chuva, não dava, não estava dando para passar com o carro agora, nem a pele. Não falou exatamente onde é, qual localidade, não sei se ela mandou outra coisa. Não tem um bairro aí, não. Se é Barretas. Não colocou. Manda um abraço, então, aqui para o nosso amigo, esse prefeito, João Lourenço, grande Lourenço, abraço para você. João Lourenço é ligado nas redes sociais, deve estar aí nos ouvindo. A nossa amiga Elaine colocou aqui na questão da imuna. O prefeito já está ciente. Não, não. Eu vou passar aqui para a equipe de limpeza lá, limpar as vias. Muita gente me manda abraço aqui, Agrippi, que eu estou respeitando aí o seu, mas Graça de Boró, Ângela da Farmácia, Adriana, que era do Golondi, foi para a gente em papel, não sei se onde ela está morando, acho que é no Porto. Nininho, você disse já o nome dele, Aldemir, Jarlene, enfermeira de Cidade Alta, muita gente aqui mandando abraço. E Graça, quero fazer uma... Graça se mudou para dentro da escola de Barreta. Graça é que se almoço, jantar, ficar de noite pastorando o povo, a vida dela está sendo lá. Estou até com medo quando estiver aqui, uma hora eu vou ter que fechar esse abrigo. O que ela vai fazer? Acho que ela não sabe mais nem o caminho de volta para casa. Estava vivendo lá. Valéria, do Golondi. Uma semana antes de começar essa chuva também teve um arraial bacana. Teve em Genipapê, o outro, que era o arraial dos Trindade. E teve no Golondi também, como eu nunca vi o Golondi com tanta gente na minha vida. Foi um sábado antes desse do dia 2. Era quadrilha. Rapaz, pensa no negócio bacana, que o Golondi é uma comunidade até menor, né? E as pessoas ali na frente da capela, pula-pula, todo mundo sentado na mesa, o pessoal confraternizando. No Golondi eu nunca tinha visto. E achei muito bacana essa volta aí pós-Covid. As pessoas com esse sentimento de confraternização, de união, né? E acho que isso até ajudou, ajudou nas doações. Abraço aqui em Edson, motorista da saúde, conhecido como Caveirinha, Morrinhos também. Está na escuta. Tem muita gente mandando, porque eu já perdi aqui, eu peço até de... O pessoal, meu WhatsApp às vezes buga aqui. Lidiana... Eu também perdi nos comentários, tem muita gente. Pastor Paulo, pastor Paulo, está aqui, que também é lá do alto. Silvana, esposa de Márcio, secretário de obras, está na escuta. É muita gente aqui. Netinho, lá do Timbó. Rapaz, Doriana, esposa do vereador negro de Batista. É gente que só agota. Muito bem. A gente tem uma audiência, viu, amigo? Está bombando. Está bombando. A nossa amiga Cida Lemos diz o seguinte, olha, Daniel, boa noite, como está a questão? Se tem alguma... Pergunta se vai ter alguma operação, né, próxima aí. Tapa buraco na REN 063, se tem alguma informação no caminho daqui para o Santander. Pois é, eu já protocolei, eu fiz no DR, eu acho que vocês que estão nos ouvindo sabem que essa rodovia não é do patrimônio do município. vocês verem um carrinho da prefeitura tapando o buraco aí, eu faço para amenizar o sofrimento das pessoas, mas eu não posso justificar a despesa do município com a manutenção dessa via, é uma via do Estado, né, eu já solicitei à governadora uma operação, inclusive ela sinalizou numa reunião que a gente teve, na reunião já da Defesa Civil, ela sinalizou que após as chuvas ela ia fazer uma recuperação dessa via. Nizia Floresta tão grande que ela tem três rodovias estaduais, tem a 063, que sai de São José, passa aqui no centro, Morrinhos, Oitizeiro, Tororomba, vai até Barreta, tem a 002, que é Golandico, Raio Gênio e Papeiro, que é o acesso de Senado, também precisa de manutenção, e tem a 313, se eu não me engano é a 313, que é a que vem lá de Parnamirim, de Cajupiranga, Colônia do Pio, Lago Azul, Colônia do Pio 1 e sobe para a Feirinha do Pio 1. São três rodovias, essa é a melhor, a do Pio 1, acho que tem buraco, tem, mas é que está em melhor estado, as outras, infelizmente, está se transformando em tábua de pirulito, mas a gente já fotografou, registrou, e eu mandei para a governadora e para o DER, para eles fazerem realmente uma recuperação da forma como tem que ser. Agora você vai ver esporadicamente uma equipe da Secretaria de Obras fazendo aí um paliativo, colocando cimento, porque as pessoas estão rasgando pneu, estão se prejudicando, pode causar um acidente, então eu estou fazendo um paliativo assim para diminuir o sofrimento da gente, eu passo todo dia, nem de vocês, eu passo todos os dias, diariamente vou a Barreta, vou a Pio 1, eu estou acompanhando o trabalho, eu não dou ordem aqui dentro dessa sala, estou aqui no meu gabinete, quem quiser, estou aqui, não dou ordem nessa sala e fico acompanhando pelo WhatsApp não, eu depois vou lá na ponta e ver realmente onde é que está os gargalos, de ver qual o problema para a gente buscar uma solução rápida, então eu passo por essas estradas, sei a situação de Morrinhos, no Porto, processo muito ruim, mas a governadora já sinalizou que quando passar esse inverno ela vai fazer uma recuperação, vamos aguardar, enquanto isso eu vou amenizando. muito bem, já entramos aqui pessoal nas últimas perguntas do programa de hoje, gostaria de saber do prefeito como é que está o andamento do cemitério para a comunidade de Pio 1, Lago Azul, esta região. Checadorzão, a benção, esse cemitério inclusive era onde era essa lagoa de captação que foi rompida, na época, no acordo que foi feito da administração na época com a CAERN e com o governo do estado, dizem que a CAERN tinha se comprometido de construir um cemitério para a colônia do Pio 1 e até hoje isso não foi feito, mas assim, eu digo aos moradores de colônia do Pio 1 que estiveram na escuta do Lago Azul que eu já vi duas áreas, uma no Lago Azul, próximo ao forró no Pote e outra em Pio 1 onde eu pretendo construir dois cemitérios públicos para essa região, porque eu sei, ninguém inaugura cemitério como uma obra de governo, os planos, ninguém, mas eu sei o sofrimento que são as famílias quando não ficam procurando onde enterrar os seus entes quando partem para outro plano e é muito chato, é um incômodo muito grande, ter que se socorrer a Parnamirim, a Pio 1, às vezes vai a Piranji do Sul que é distante, vai a Campo de Santana, então, esse período de Covid, infelizmente, os nossos cemitérios lotaram, do centro aqui não tem mais onde se enterrar, Campo de Santana eu ampliei, eu dobrei o tamanho de Campo de Santana e já está cheio, já estou ampliando pela segunda vez, estou ampliando de Oitizeiro, estou ampliando de Alcaçuz, Piranji, Alcaçuz eu já desapropriei uma área para fazer ampliação, outro tamanho, ampliei o do Timbó e ampliando o dobro do tamanho, o tamanho que ele tinha eu coloquei outro, como se tivesse construído o tamanho do lado e é o jeito, e assim, colônia do Pio 1 como está a 100 vai ser construído dois, um nas proximidades do Calde Cano na entrada do Lago Azul e outro no Pio 1 mesmo. Muito bem, prefeito Daniel, vamos encaminhar agora para o final do programa, eu quero aqui agradecer muito a sua participação, a ideia justamente era essa, tirar dúvidas das pessoas sobre essa questão da enchente, o senhor falar sobre o trabalho da prefeitura, o que vai ser daqui para frente para evitar que isso aconteça novamente, conversamos sobre isso também, e deixo aqui o espaço aberto para você fazer as suas considerações funcionais aqui no fim de noite da R&D hoje. Bem, Agrippino, eu agradeço o convite mais uma vez, fazia tempo que a gente não tinha esse canal, que não tinha contato com os seus ouvintes, parabenizar pela audiência, o seu programa é ouvido aí de Lago Azul a Jane Papeiro e todo o litoral, pessoas ligadas aí de todas as regiões, é um espaço importante para a gente fazer alguns esclarecimentos, às vezes, Nisa Floresta é muito grande, são 20 comunidades, as pessoas não têm noção muitas vezes do que está acontecendo no município, em virtude dessas chuvas, em virtude desse rompimento da parede dessa lagoa de captação, existem muitas famílias vulneráveis, muitas famílias que saíram de suas casas, algumas famílias perderam tudo, e é importante nesse momento as pessoas se unirem, deixar um pouco a vaidade de lado, deixar um pouco com aquele acirramento político de lado, porque a única coisa que eu exijo aqui, a única coisa que eu peço é trabalho, é empenho, é comprometimento, ninguém aqui está para brincadeira, faz um final de semana passado, ninguém teve sossego, a gente vê, falando em nomes aqui, tem duas pessoas que eu vejo, Guga, filho da vice-prefeita Maris Leite, é um cara que dorme lá no nosso acampamento de campanha, do lado das bombas que estão funcionando junto com a equipe dele da Secretaria de Agricultura e de alguns da Secretaria de Obras, dia sim, dia não, eu vejo ele cansado porque dorme num acampamento na beira da praia que é frio, eles fazem fogueira para se aquecer e ficam revezando, então isso é doação, isso é você afastar a vaidade, isso é você encarar a missão e só sair dela quando se resolver. Marcio, da Secretaria de Obras, Rafael, a turma dos eletricistas, os agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde que estão aqui nessa audiência, eu quero aqui agradecer o empenho, por mais que a gente esteja esse embate aí pela aplicação do piso, mas em nenhum momento se recusou de trabalhar, está ali nos ajudando, fazendo o cadastramento das famílias, inclusive sábados, domingos, todo mundo se doando por um propósito maior, então assim, o que eu agradeço a Deus e fiquei muito feliz foi com esse sentimento de união, as pessoas entregando doações aqui, empresários, avusos, gente de Natal, que por acaso um desses vídeos que a gente publica chegou lá e a pessoa se comoveu e veio aqui com kits de higiene pessoal, com sacolões, doação em dinheiro que eu não recebo, eu pedi para eles comprarem, pedi para eles passarem no mercado e comprar proteína, frango, ovo, carne, para o abrigo da escola, porque lá na escola a gente montou também uma base para alimentar os servidores, para a pessoa não precisar sair de barreta, paniza para almoçar, para o trabalho render mais, eles estão fazendo suas refeições na escola. Então, ponto de apoio, eu mesmo já jantei, já almocei, junto com a turma toda lá, o que eles comem, é uma comida de qualidade e às vezes doações, do caranguejo do Olavo, é uma coisa mais sofisticada, mas no dia a dia é feito lá pelos servidores. Então, eu queria só fazer esse agradecimento, Agrippino, agradecer a todos os ouvintes, que já são 10 horas da noite aqui da quinta-feira, amanhã tem feira de manhã, e eu peço até desculpas aos feirantes, que amanhã não vai dar, porque essa minha empeitada, estou muito cansado. todo dia eu vou lá ver o que é que está acontecendo e o que é que a gente pode fazer melhor, porque gosto de ouvir, não fujo de problema, não fujo, eu procuro, às vezes não dá para resolver, mas não é porque eu não fui conhecer, eu gosto de escutar, de ver, e se tiver como resolver, se tiver no nosso alcance, a gente faz. Então, muito obrigado pelo canal, amigo, desejo uma boa noite a todos, um abraço aos agentes, todos eles que estão aí na escuta, podem ficar tranquilos, está tudo alinhado, não precisa movimento, vai sair do jeito que vocês combinaram, do jeito que vocês esperam, nem se preocupem. Está ok? Muito obrigado, amigo, e até uma próxima oportunidade, espero estar aqui em breve com notícias boas, não é? Sim, se Deus quiser. Mas já está controlada, a situação já está controlada. Muito bem. Então, pessoal, é isso, agradecer mais uma vez aqui ao prefeito Daniel Marinho, eu costumo dizer, viu, Daniel, que aqui não é uma entrevista, é sempre uma conversa, tanto é que nem roteiro a gente faz, os nossos amigos, Zé Ismael estaria aqui, mas está se recuperando da Covid, melhoras, meu amigo, foi acometido da Covid, mas está bem, está se recuperando, na próxima semana vai estar por aqui, muitos comentários aqui hoje, muita participação, pessoas, compartilhando, interagindo, enfim, agradeço demais a audiência de todos, como o prefeito falou, de vários locais aqui do município, de outras cidades também, um grande abraço a vocês todos, muito obrigado pela audiência, continue acompanhando o blog Nisa Digital, pelo nosso blog, o endereço nisiedigital.com.br, pelo Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, estamos aí em todas as frentes, levando até você, a informação sempre com seriedade, pessoal, acima de tudo, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite, e até a próxima. Tchau, valeu pessoal. Um abraço.